o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza além desse item tem esse outro item aqui que ainda tem bastante cópia 1.167 cópias então são dois itens nesse mapa que dá para você estar pegando ainda esse é o novo que chegou mas esse já tinha lá para pegar esses dois itens galera é aqui nesse mapa certo mas primeiro que você vai fazer entra nesse grupo aqui beleza entra no grupo aqui para você tá ganhando lá moedas lá dinheiro no jogo beleza vamos entrar aqui agora no jogo eu vou tá explicando para vocês o que tem que fazer agora aqui galera primeiro eu vou tá agradecendo a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça e incentivo eu tá aqui fazendo muito mais conteúdo para você beleza você vai ter que tá vindo aqui beleza tem que tá aguardando aquele tempo ali vai vir uma cartinha clica nela vai aparecer um desenho você clica no desenho aí você vai tá ganhando o ponto deixa eu ver ali quantos pontos eu tô ali deixa eu ver quanto que tá ganhando aqui só para não saber aqui é tá ganhando cinco pontos galera quero que eu vi ali cinco pontos aqui nas cartinha e aí vamos ver que vai vir cinco pontos galera ganha aqui você ganha cinco pontos e aqui galera fazendo os brinquedos você pega aqui os negócios e põe aqui tá vendo lá galera tá fazendo ali beleza vai fazer na aqui ó tipo aquele ali ó o nubinho precisa de três triângulo duas bolinhas e um azul aí você vai criar o boneco quando você criar o boneco você vai jogar ele aqui ó vai ter que fazer ali na cor certa aqui naquele amarelinho quatro amarelo e um azul vai criar aqui pega o boneco põe aqui que agora o pessoal tá fazendo ali tá uma bagunça ali galera vamos ver lá o cara criou lá ó ele vai pegar tô mostrando se ele ele fez ele fez errado galera tem que colocar aqui ó vai colocar aqui ó se tiver tudo certo lá vai dar verde GG ele coloca ali vai para lá dá para você criar com as pessoas sozinho ele vai vir para cá para cá galera ele vai tá caindo aqui aí você pega aqui ó que nem aqui ó pega um presente aqui ó desculpa desculpa aí galera acabei de almoçar então galera ó ó o que que nós vai fazer aqui vai colocar aqui ó as bolinhas vai pegar as bolinhas aqui coloca aqui vai pegar aqui os papel e colocar aqui aí você vai pegar o brinquedo aqui beleza vai colocar aqui ó deixa eu pegar aqui que é meio muito complicadinho aqui no mouse ela tem que levantar pronto e aí consegui aqui galera e chatinho de pegar aqui no mouse mas dá para pegar aí você joga o brinquedo ali ele vai sair embalado desse lado você vai fazer o que vai pegar aqui o brinquedo e vai jogar aqui ó ó joga aqui e você vai tá ganhando moedas também que é doce você vai tá ganhando doce né e galera vai pegar o índice você vai ter que tá vindo aqui ó e vem aqui vai sair aqui fora beleza eu falei para vocês entrar no grupo para você resgatar aqui também ó pontos aqui que é os doces galera não vai vir aqui ó ó e vai resgatar aqui ó e ela resgatei lá você resgatar mil tá vendo se você entrar no grupo você resgata mil lá dá mil doce lá tá vendo resgatei ali eu não sei se contou mas era para estar contando ali mas contou agora não reparei quantos que eu tava mas acho que eu resgatei era mil doce sem doce antes era mil né depois que você fizer aqui os pontos aqui galera que que você vai fazer você vai vir aqui na lojinha aqui ó vai pegar um presente vai colocar aqui ó pera aí tem que colocar ali na luz ó e complicadinho aqui para pegar isso aqui deixa eu ver se você é bem chatinho galera esse negócio aí pega aqui segura firme aqui no mouse coloca aqui na bancada colocou na bancada você compra aqui do cara fala com ele aí tá sim por favor comprou comprou o presente galera você vai pegar o presente vai colocar aqui no chão algum lugar e abre ele aqui ó só clicar aqui com a mão ele vai estar estourando ali você vai tá ganhando ticket ó ó e eu ver aqui é bicho bora 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 vou ficar apanhado aqui mas vocês entenderam né galera aqui você vai ficar aqui hoje ser gratuito e aqui tá os itens esse é sem ticket e esse é 65 de quando você juntar os ticos suficiente é só clicar aqui e tá resgatando eu não tenho e galera quando encher aqui essa barra ó aqui do relógio vai encher essa barra aqui chegar aqui 100% você vai tá vindo aqui vai tá caindo uns presentes aqui você você coleta os presentes abre ele e se você abrir ele vai vim tickets também mas ali é que nem eu falei é conforme o pessoal vai jogando lá vai fazendo os brinquedos galera vai tá enchendo a barra chegou a 100% aqui vai tá caindo os presentes aí você vai corre lá no meio lá e tenta abrir o máximo de presente possível para você tá ganhando o ticket quando você abre os presentes você vai tá ganhando o ticket aí juntou o ticket suficiente é só resgatar aqui o item beleza então é assim galera que você vai conseguir os dois itens você vai jogando lá como eu ensinei no primeiro lá abrindo lá os bichinhos e no outro você faz os brinquedos as pessoal pode fazer ou você pode fazer beleza no servidor público é bom que enche aqui rápido agora no vip dá para você fazer você fazer o brinquedo sozinho chegar mais ponto mas não tem essa vantagem aqui que você não vai conseguir encher aqui a barra aqui para tá caindo os presentes ali beleza mas dá para pegar eu peguei aqui já acho que dois itens eu não me engano nesse mapa é um chapéuzinho verde tem um outro item também aí agora tem esses dois aqui beleza então é isso agora você tem que fazer quando você juntar ali dinheiro suficiente aqui ó você pode estar comprando aqui ó esse aqui com 350 doce tem outros presentes aqui ó esse aqui com 950 beleza então é isso galera que vocês tem que fazer vou tá deixando todos os links aí para quem quiser tentar pegar esses dois itens aí certo galera quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau